Olha só, olha isso aqui, olha só eu apertar, eu nunca faria isso, eu nunca faria isso. Só quando eu zerar isso aqui eu vou fazer isso. Será que falta pouco, será que dá pra zerar hoje? Será que se eu fizer a live até zerar, será que eu zero hoje? Eu acho, isso é uma questão muito importante. Se eu fizer a live até zerar, eu zero mesmo. Vai logo! Eu nem lembro o que aconteceu mais, mano. Eu matei um dragão ou uma cobra gigante. Aí eu não lembro mais. Aí a Freya encontrou o irmão. Ah, eu viro é o aprendiz do menino. Ai, parou aqui. Não, aqui é a Forja, né? Eu tô muito pra Forja. Enfim, deixa eu... Vou ter que ir por aqui. Meu Deus, não tem nada. Caralho! Caralho! Ah, é o Brock. Desculpa. Vamos fazer aqui? Será que é um baú? Não. Mano, o Brock, acerta aqui. Cara, eu não lembro... Eu não lembro mais a... Eu não lembro muito os controles. Por que eu sinto que isso é coisa sua? Eu tenho... Eu tenho as Lóminas. Eu esqueci que eu tenho as Lóminas. Crate sem as Lóminas. Esse aqui eu consigo... Não. O que tem aqui? Nada também? Tem nada. Eu acho que não dá pra abrir aquilo ainda, né? Ou dá? Eu testei o Brock. Eu testei o meu machado. Minha... Minhas Lóminas. Meu coração. Ai, que boa. Esse é o lugar... Esse é o lugar do baú! Que eu nunca abri. Esse é o lugar do baú que ficou em minha mente pra sempre. Tem que vir pra cá, né? Vocês passaram por um sufoco pra libertar o melhor tio. Oi, menino. E que premitando ele é, não? Mas parece bem lúcido pra saquear a minha cozinha. Hum... Esse tio aí, hein? Foda. Esse tio é do balacobaco. Caralho. Sai do meu amigo! Com esses olhos vão tomar contas. Escuta. Você acabou de cometer o último erro da sua vida. É... Que duxo. Tô esperando. Tô esperando. Foi? Acabou? Amém. Cães malditos. É por isso que fecham as cordas. Toma. O monte de bosta. Anda! O monte de bosta. O monte de bosta. Que rogantei. Tudo. Ou não. Como você entrou aqui já? Tá bom Eu vou roubar, gente Roubei os amigos Calma aí Cortei aí Valeu Meu Deus, vai escudir Achei que ele explodiu Certo, parece que a roda lá em cima abre o portão Uhum Aqui eu não escurei Não tá subindo Dá uma olhada por aí Se consegue fazer o elevador subir Olha o sim, olha o sim Ah, aquele ali roda Já visto É isso aí Espero, tô chegando Tá bom Cara, você notou que os anões no acampamento ficaram com mais medo quando viram o Brock do que quando viram você? Eles apareciam com as surpresas E agora eu posso girar a manivela e dar maluco É só avisar quando estiver pronto Tá Agora Agora Outra Tem um segura ou outro? 50 % E Eu devia estar lá? Eu acho que eu devia estar lá, mas eu tentei pular aquilo e não me deixou pular, velho. Agora foi. Gire! Não, gira não! Calma aí! Eu não explorei por aqui, velho. Eu não explorei o outro lado também. Onde vai? A gente não vai sair daqui se não der um jeito nisso. Não, menino. Não me apressa. Não tem nada aqui. Gira aí. Isso acontece. Tá. 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 Aê! Pra onde vai? A gente não vai sair daqui se não der um jeito nisso. Gira. Gira. Essa minha roupa tá legal, né? Legal. Tá bom. Os dois o quê? Os dois o quê? Os dois o quê? Os dois geysers? Não sei o que tá com esse aqui ali. Claro, claro que sim. Se eu tivesse um ângulo! O que é que vai descer? Vou subir? Pode ser também. Ai, daí eu... Acho que ele falou ao mesmo tempo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O chão é repetidamente com as duas lâminas pra gerar explosão ao redor. Aperte R2 várias vezes. Certo! Assim? É, eu acho que eu tenho que equipar isso ainda. Não. Eu consegui equipar ainda? Ainda não? Agora? Eu consegui... Eu consegui... Eu consegui... Eu consegui... Eu consegui... E o machado? O machado também, boa! Consegui equipar minha habilidade? Não. Meu nome, não, que não. Menino! Boa! Meu Deus! Tem mais. Caralho, tem mesmo! Tem um ninho ali, porra. Mata eles! Mata! Mata! Então, mata eles! Agora dá pra subir até a forja. Vamos! A dama tá esperando! Aê! Eu tenho outra charada. Fala aí. Qual é a coisa que fica maior quanto mais você tira? Deixa eu pensar. Algo abstrato, imagino. O apetite? Não, não é isso. Não sabe a resposta. Mas que esperto, imbecil. Eu não entendi. Eu... Eu preciso que repitam a charada 300 vezes pra eu entender. O jogo. Ah, não, ué. O jogo, não. O porra é essa? Mano, eu tenho que correr pra ele pular? Ah, agora vai lá pra aquele portão lá, né? O que é esse daqui? Bom, ele não foi sem você, fogo assim. Você tem truques. Eu não. Opa, que maneiro. Acho que vou levar um pouco pra dama. Levar o quê? O vento? Não, seu idiota. O som do vento. Como, observem e aprendam. A magia dos anões tem a ver com o intangível. Com a relação entre o que dá e o que não dá pra tocar. Com compreensão. Compreensão do quê? Compreensão. Compreensão. É isso. É isso. Não é compreensão, é compressor. Caramba, mas que lugar mais belo. Montanhas. Tem mesmo. Meu Deus. Ah, deixa eu testar isso aí. Caralho! Toma. Nem respira. Boa. Deixa eu ver se é uma coisa por aqui. Vida. Não tem criatura mais mágica em todo o reino. Eu quis conhecê-la desde que eu era da altura do joelho de um Roken. Mas o Sindri nunca deixou? Disse que eu sou rude demais. Mas hoje é o dia. Uh! Já tô até com calafrios. Nossa, Brock. Nunca vi você tão respeitoso. Você tá bem isso? Quê? Cala a boca. Não, vai se foder. Hahaha. Que grosso. Grosso, estúpido. Adoro o Brock. Anda, molenga. Gira a manivela. Vamos logo. Não chama de molenga, não. Não funciona. Hã? Viu? Otário. O que foi dessa vez? Sai da frente. Deixa eu ver. Ai, que porcaria. Será que eu tenho que consertar tudo sozinho nessa cidade? Tenho que pegar umas coisas. Venham. Nossa, esse lugar tá um desastre. Que falta de respeito. Isso sim. Manda o seu machado até aquele material ali. A coisa prateada e pontuda. Você vai entender. Aqui? Essa dama, o que ela faz? Bom, a gente vai ver uma hora, né? Mas eu sei de uma coisa. Se tivermos sorte, ela vai nos dar a bênção. Ela não faz isso em qualquer objeto, mas quando faz, é pra cair de joelho. E o machado? Ah, esse processo foi uma coisa bem diferente. Talvez uma hora eu te conte essa história. É pra fazer isso mesmo? Pra tacar o machado aqui? Tacar o machado aonde? Aqui. Aqui. Ou não. Pelo amor de Deus, o que é que eu faço, Brock? O que é que eu tenho que fazer? Ele falou, taque seu machado naquele negócio ali. Agora o que? Aqui? Porra! Ah, dessa vez eu fui rápida. Dessa vez eu não fui presa em um bagulho estúpido. Toma. O que é que eu tenho que fazer? Eu quero um pedaço daquele material cor-de-bronze ali perto da madeira arrebentada. Naquela época, eu queria tanto ser o melhor que trabalhava até cair. Aí, o tempo passa e você não tem que se provar. Aprende a ter seu kit. Menos quando faz um esforço extra numa questão pessoal. Como quando você finalmente mostra quem é a dama. Sim, sim, claro, claro. Tô entendendo tudinho. Nossa, bode velho, você desistiu da charada bem rápido. Tô entendendo tudinho essa história. Eu não desisto. Fica maior quanto mais você tira, né? É isso aí. Hum, já sei. É o desejo. Não? Como assim não? O desejo cresce ainda mais quando tiro a coisa que você deseja. Tá, não é a solução perfeita, mas qual é a resposta? Você não vai arrancar ela fácil assim de mim. É agora. Bom, de volta ao trabalho. Só mais um giro de manivela e nós vamos pra forja. Boa. Você não vê a forma de uma forja, mas a gente vai até a natureza dela. Por um instante, eu tava quase entendendo ele. Eu nunca entendi. Tudo certo. Gira. Agora vai. Ó. O braque é bom mesmo. Onde é que está a forja? Aí vem ela. Caralho, o nome dela é forja. Eu achava que era uma forja em um lugar. E não um... Um ser. Quem é que seja. Eu... 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 Não? Ela precisa do ingrediente final O sangue de um deus Dá a mal pra ela O meu chá de bobo Não consigo falar no meu próprio chat Caralho, isso agora voou? Esse é o simbolo no começo Ela vai me pedir em casamento, que fofa Não consigo falar no meu chá de bobo Tá porra É uma arma nova, é isso? Eu acho que ela não entendeu Que porra foi essa? Fez de conta que eu nem tava aqui As sereias não falam com corpos físicos E sim com uma parte da alma Uma parte especificamente Que você não deve ter Que porra Drogas, Sindri São mentirosos de uma vida Eu sabia Eu morri, porra Eu morri, porra Ai, caralho Que merda você quer? Ela precisa da bênção É, bom Quem ia nos dar a bênção Acabou de vazar daqui Ela precisa da bênção De um grande ferreiro Bane-me Pode banir Não, eu não posso abençoar nada Olha, eu não tenho minha alma inteira Eu não tô conectada no meu chão O que importa aqui É a natureza da coisa Não a forma Tá bom Que essa arma seja certeira Que seja empunhada com sabedoria E que ela repouse Quando terminar sua tarefa Caralho 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 Agora vamos pra casa Caralho, o Brock morreu Esqueci completamente Essa fofoca Quem é vocês? Caralho É mesmo Ah, meu Deus É isso aí Porque eu vendo que não é só a primeira vez Com uma lança Com certeza A primeira arma que o Sparkano usa Deve ser como nos velhos tempos Nois Pela puta Benção Aquele sinistro Pusou lá em cima Sinistro Sinistro Sinistríssimo Sinistríssimo Porra Porra Que isso Que isso Que isso Adequada o bastante Pra você Pode servir Tem um homem atrás de mim Tem Caralho Acho que eu não gostei dessa lança Ah, mata ele aí Ah, mata ele aí É bom É bom ter amigos Quando você descobre Que seu irmão É um mentiroso Ele com certeza Só queria te proteger Não era a decisão dele Quando um cara morre Ele tem o direito de saber Fica tranquilo É verdade É verdade Todo mundo morre um dia Alguns Mais de uma vez Ah, deixa isso pra lá A gente tem que terminar de testar lança Venham Vamos ter que inventar alguma coisa ali Nossa, mas que bagulho churruca Foi esse Eu consigo lança Não tem jeito pra usar Não Eu consigo upar isso aqui A distância Opa Eu preciso segurar R2 durante o vento forte Pra puxar inimigos próximos Tá Ao se inscrever Segure L pra Pressione R1 pra avançar Técnia Segure triângulo pra bater a lança no chão Quanto mais força aumentando a intensidade O foda é que isso aqui tem que arremessar 5 bagulho neles Vou pegar isso aqui Vamos falar inimigo Segure R1 Esse aqui é bom também Pressione R1 durante o despertar do gelo Pra realizar o movimento amplo e congelar inimigos próximos Ah, e daí? Aumenta o dano de gelo Aumenta muita carga Ao correr Pressione R1 pra saltar Ah, caralho Não consigo criar Tá bom Tudo bem? Espero que vocês tenham se divertido Muito obrigado pelo seu gostei E pela sua inscrição Até o próximo vídeo E é isso Tchau